Samba vida, que vai julgar, o meu amor, nosso senhor Mas servem da justiça, clava o pó Vejam esta maravilha de cenário E este lindo céu azul de anil, remoldo em aquarela o meu Brasil Brasília tem o seu destaque, São Paulo engrandece a nossa terra A festa do freve do Maracacu, o rio do samba das batucadas Lá, 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 lá. Mas chegou o carnaval e ela não desvelou. Eu chorei na bebida, eu chorei. Boinha boa que me faz penar Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba Mas bota a sandália de prato e vem pro samba, samba E vem pro samba, e vem pro samba, e vem pro samba, samba Mas eu sou sem analha, mas eu vou, mas eu vou Eu vou pra Maracangalha, eu vou Eu vou de uniforme branco, eu vou De chapéu, chapéu Eu vou de chapéu, de barra, eu vou Eu vou com o gênesis A mulher do vizinho Quem? Estrela Quem? Quem? Cachorrão Feliz É com o meu cavaquinho, pois eu tô com ele E quero todo mundo Bate outra vez a saudade no meu coração Estação, estação primeira Era teu cenário é uma beleza Seu cenário é a natureza Criou Um povo com seus barracões de zinco Quando amanhece Não é por estar na sua presença Meu presado rapaz Mas você vai mal Mas vai mal demais São dez horas, o samba tá quente Deixa a morena contente Deixa a menina sambar em paz Queria jogar confete Mas tenho o que dizer Cê tá de lascar Cê tá de doer E se vai continuar Não posso definir aquele azul Não era do céu Nem era do mar Vamos cantar moçada Foi o rio Foi o rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Se deixou levar Eu quero ser exorcizado Pela água benta Deixe olhar infindo Que bom é ser fotografado Pelas retinas Desses olhos lindos Me deixe hipnotizar Pra acabar de ver Estou essa digitimia Vem logo, vem por até o negro Que chegou de pobre Lá da poemia Vem logo, vem por até o negro Que chegou de pobre Lá da poemia Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher Tem outras coisas Mamãe não dorme quando não chega Como é que é? Sou meu Tenho minha casa Saúde Sou meu Sou meu La la laià La la ya Al만 La laià Lala ya Lala ya Lala ya Lapera laiá Lala ya Lala ya Lapera laiá Lalala ya Lapera laiá O teu choro já não toca Meu pano Canta, Madalena Madalena, Madalena Você é meu bem-querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo O que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Viva um batuque pro nego cantar Pega a viola Pega a viola que eu quero te ver cantar Viva um batuque pro nego cantar Olá, só percurso Eu quero ouvir mais palmas Mais palmas, mais palmas Mais palmas, mais palmas Mais palmas, sem parar É roda de samba e tem capoeira Eu lembro da moça mundinada Praia de boa viagem E a moça no meio da tarde De um domingo azul Azul era bela e lixo Era bela na tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A pele de julho A pele de julho Chope, choque e rio Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros segundos Meu corpo viraria sol Sarará criouro Everybody, sai do show Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Não disse, sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Mas se não acertar Ou joga fora no lixo 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 Sou feliz e agora vou cantar Eu falo mamãe, esse maço do teu olhar E como vai ser linda a gente se amar A gente se amar Sem tua mão pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor, sem você Vem me tirar da sua orgulha Fazer feliz meu coração Nascendo outra vez Por isso eu vou Esquecer de tudo Das dores do mundo Não quero saber quem fui Mas sim quem sou e vou Esquecer de tudo Das dores do mundo Só quero saber do seu Do nosso amor e vou Vem, vem do meu lado forever Vem pra bem dentro de mim Vem, vem Vem que vou longe pro fundo Vem que te passo feliz Vem, vem Vou lhe contar meus segredos Você vai lhe chorar Vem, vem Vou lhe mostrar o meu mundo Vou me tirar pra dançar Levei o meu samba pra mãe de santo rezar Contra uma olhada eu carrego meu patoar Levei o meu samba pra mãe de santo rezar Contra uma olhada eu carrego meu patoar Acredito, acredito Mas chora Chora Não vou ligar Chegou a hora Vai devagar Pode chorar Pode chorar Mas é É O teu Comigo Eu vou amar a cana Vou só ser pro time que sou fã Vou levar foguetes e bandeiras Não vai ser de brincadeira Ele vai ser campeão Cultura, folgores e hábitos Com isso que eu faço Minha alegria Chego ao Rio de Janeiro Chego ao Rio de Janeiro Terra do samba É polaro que futebol Vou viver do dia a dia Embalado na magia Do seu carnaval Vamos lá com o Maraca Explode Sensacional, gente Eu fico com a pureza Da resposta Das crianças É a vida É bonita E é bonita Viver 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 Muito obrigado, gente. Sensacional.